Esta gente, esta gente cujo rosto, às vezes luminoso e outras vezes tosco, ora me lembra escravos, ora me lembra reis, faz renascer meu rosto de luta e de combate contra o abutre e a cobra, o porco e o milhafre, pois a gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome é a gente em quem um país ocupado escreve seu nome. E em frente desta gente, ignorada e pisada, como a pedra do chão e mais do que a pedra humilhada e calcada, meu canto se renova e recomeço a busca de um país liberto, de uma vida limpa e de um tempo justo.